No episódio anterior Inimigo aqui no prédio branco Certeza que houve um cara Tá vendo A pila mano Vou dar uma volta aqui Eu to só com a M4 mano Bota seu caralho Diogo Tá com a F Então Eu to dando a volta Tem um pelagrim chegando aqui Armado Matei Mogi entre eu e você Vai tirar ele Vai tirar ele nele Tô caindo pra tu Mogi tu se esconder ou porra? Ah Não me escondi não Ah porra O cara ta aqui José Acabou minha munição Noita o cara Tomei Vem 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 Não Demaiu não mano Limosina A Cabeça E matou Caraca Antiguo Mentira Mentira Caraca Quero Tancou o limusine A cabeça Mata o cara Eu aposto que esse cara subiu Vi minha frente Eu acertei um, eu tava morrendo, o outro recuou, eu acertei um por um tirasso no outro. Marca a porta da frente, Tampinha, na delegacia, eu tô marcando a porta de trás, ele desceu, tá? Ele tá tirando lá de cima, mano, e é no topo mesmo, tá, que ele tá? Foi aqui, ó. Tu viu o clarão da arma sair dali, ele deve tá lá na escada. Eu vi, eu vi na janela ali, ó. Tu viu na janela, então pode ser que ele tenha descido mesmo. Tá de irmãozinho, hein? É tu, Tampinha? Eu não. Só bota. Só bota se tá com o dedo rápido, você também sempre teve o dedo rápido. É, ele matou um cara lá no celeiro. Ó, até lá debaixo. Na janela, na janela. Matou tu? Só viu o clarão sair da janela lá, matou. Não é de encosto. Não, eu vi que eu não vi o... Eu tive que ver esse cara, bota na cara da janela pra tirar. Ele não tá lá de cima mais não, ele desceu. Ele tá no andar de cima lá. Ah, tá lá, achei. Tá na janela pequena. Achei. Caralho aqui, ó. Só que eu tô sem estamina pra tirar. Eu achei, galera. Aguenta aí. Boa puta agora, deixa o cara aí. Mas seu luto tá seguro, José, ó. Não tem clipe, pô. Ele tá DM4, tá dando? Tô, DM4 sem munição. Era só de enfeite. Opa! Tem aqui comigo. Tem ninguém contigo, se tiver inimigo. Saiu agora o cara. Acertei. Sai pra onde? Vindo pra mim. Tô aqui. Matei. Muá! Primeiro acertei no braço. Não é Muá não, é Baú. Olha, você matou o Baú. Pode matar o que você é doido. Não tem clipe não, capa. Pode matar o Maú não, doido. Não pode matar o Maú não. Mas não pode matar o Maú não, doido. Tem um aqui, ó. Um matou o outro. O outro tá chitado, Hugo. Não. Ele nem desmete. Não, não, não. Tô mirado aqui em cima, cara. Tô mirado aqui. Tô mirado. Tô mirado. Tô mirado aqui. Tô mirado aqui. Tá em cima ainda? Eu tava lá em cima, pô. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Assim, pô. De as caixas tão pensando que era o Sabol tá atirando, ó dog. O cara tava atirando em mim e você? Tá em cima do prédio que vocês tão. Tá, pô. Em cima do prédio que vocês tão. Pera que eu tô sem munição. Tá correndo em cima do prédio. Matei o cara. Matei o cara que tava com o dog lá e crachando. É um monte, hein? Falta um monte aí. O cara me matou, atirou no dog e me matou. Tá em cima do prédio. Se ele parar, ele toma. Se eu tomar, eu morro. Não sei por que ele tá crachando assim. Tá igual o... Eu ouvi também, pô. Mas eu achei que era um dos meninos aqui passando por mim. Mas eu vi que não apareceu o grupo. Tem que matar cinco sem morrer. Tá bom, Luiz. Josiel, eu levantei a arma no susto, mano. Eu só não pulei porque eu tô pensando que era o Felipe. O Felipe tava com a roupa do mesmo jeito, mano. Cacepa. Eu achei que era um dos meninos, pô. O cara passou na minha frente e, ué, cadê o grupo? Josiel, eu acertei uma jada em tu, viu isso, mano? Tu passou na minha frente. Foi? E a hora que o cara acertou o dog, eu pensei que era o Sabol que tava atirando, pô. Não, eu tava atirando. Eu vi lá o cara mancando lá. Eu acho que eu vou morrer de faca. Tá pensando o quê? Olha como é que a minha vida tá. Tem um, um, um plate ou o dog sobrando aí? Tem um plate no corpo do cara aqui, vem. Olha como é que eu tô, galera. Esse aqui não é fake não, esse aqui é real. Mano, tem aqui que a minha vida sua. O cara tá longe, Josiel, tá ali embaixo? Olha lá, matei mais um, Luiz, ó. Opa, tem um aqui comigo. Passou por mim. Dois. Ué, o cara sumiu. O Sabol tá muito longe, pô. Olha o cara deitado ali, acho que ele deitou na árvore. Matei um. Ainda bem que os meninos estão aqui de olho nos caras. Um já tá indo lá pra... Um já tá chegando lá no Sabota, um já tá chegando lá no Sabota. Ele deitou, ele deitou lá na árvore. Ele deitou lá na árvore, ó. Eu tava com medo, mano. Escutei o cara e vi. Alguém tem que subir lá no celeiro pra pegar o corpo do maluco, hein? A gente tá afilado, ó. Tá, mas passou um lá pro Sabota, tá? Aqui dentro. Tem um aqui comigo. Tu tá assado, Hugo. Eu não posso nem correr, não. Vai, resolve aí tua parada. Eu também tô lascado. Se a munição... Peraí, peraí, peraí. Dentro do celeiro, tá? Dentro do... Calma. Aqui com o meu. Ele matou que vai morrer, hein? Depois o Zodoro vai se matar, mano. Mas é outra vez que eu me mata os caras pegam o loot, porra. Tô tirando daqui, hein? Cadê ele, Hugo? Eu que tô atirando. Matei um. Eu vi, Matos. Tem outro lá, um. O problema é, cara, que os minis são muito ruim de ver inimigo, cara. O cara passaram dois caras aqui. Eu não matei o jeito porque ele não dava. Tava comendo, tive que soltar a comida, pegar a arma e matar um deles. E os dois daqui do lado não viram. Eu vou... Eu vou dropar meu loot aqui em algum lugar. Dá. Eu tô jogando o loot aqui também. Só não tô usando ele. Não vou dirigir o carro, pode dirigir o volante já. Ó. Caiu o tesouro. Correu. Porra, Tampinha matou. Porra, Tampinha. Tampinha, como é que tu consegue ver numa nevoa? Ah, tu tá em cima do cara, né? É o mesmo cara, Tampinha? Ah lá, 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 lá. Tinha outro. Tinha outro. Me lascou. Foi o mesmo cara que ele matou outro garim. Me ferrei. Tinha outro aqui dentro. Caraca, por que eu não vi esse cara entrando aqui dentro? Só vi um, hein, mano? Eu não vi uma dessas. Eu não sei como é que tu viu esse cara que tu matou. Tá dentro da casa do piano. Ele é a casa do tijolo. Ele é a casa do tijolo. Tijolo é a casa do piano. 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 Tá? Ele deu dois tiros. Marca a saída de lá que eu tô marcando a de cá. Se ele não já tiver saído, né? Mano, véi. O coleção não toca nada não, né? Ele coloca na escada. Que azar é esse, viu, véi? Ele tá nessa casa aqui. O Hugo tá voando. Pronto. E a casa não tem uma escadinha? O que é que o cara vai ficar fazendo na escada aqui e não vê nada, mano? Nossa senhora. Olha aí. Ele tava na escada, essa bota? Não, eu tava na janela. Ué, eu não disse que estava. Só disse que podia estar, pô. Vocês entendem mal o português. Certeza, meu. É, pô. Eu não sou professor, mano. Você não sabe nem falar português. Tu vai entender. Pariu? Foi mal, desculpa. Mas o cara não tem pra que entrar na escada, não. Nossa, eu tô aqui. Eu tô aqui por dentro agora. Esporro da ponta logo, véi. Deu, mano. Eu fiquei... O que, velho? Desculpa, Hugo. Me perdoe. Chamou-lhe analfabeto. Desculpa, Hugo. Desculpa, Hugo. Eu só não tô chorando porque tem gente assistindo a minha lada aqui. Senão eu tava chorando, viu? Fica com o moreno. Fica com o moreno. Fica com o chavado. 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 Eu não queria reino, mas até fui obrigado a reino agora. Fica com a credibilidade agora, véi. Fica com os paredes. O papai parece que está vindo. Parece que está vivo, é rapaz. Sim, eu pegar d'água no canto. Pelo menos. Atira nele, Mogi. Ele tá procurando. Frito de cara. Ávvely tancou a bala. Matei um aqui. Aí, droga. Nossa, eu vattro. Não botei no OftenGO. O que é Luiz? 5 hein? Ah, bota, rapaz, só bota a bota do mate aqui. Ué, eu já mantei. Mas o Luiz falou que tem que matar os caras. Não, não tem nada pra falar não, gente. E errei tudo, socorro. E o cara tá até mal aí. Errei tudo. Chegou a estampinha. Chegou. Caraca, fizeram. Chegou o cara aqui, chegou o cara aqui. É eu? Aqui, mulo? Aqui, 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 ó. Ué, você tava aqui dentro, desvindo. Acertei, não cai, ó. Tudo, velho. É isso, mano. Pega teu coluto e... Ó, olha só, galera. Dois tiros de mozinho e o cara não morreu, mano. É uma foda isso aí. É uma foda isso aí. Ah, eu acho que o cara pegou teu loot up. E aí o Nepe Guru tá no cara aí, tchau. Tá ali em cima ainda, ó. Mata o cara, Mogi. Ele atumou a doze. Ele tá só um cara aí. Tô atirando, tô atirando. Doze, nem nada. Então acerta. Doze? Não, eu dropei tudo no chão. As armas que tem aí eu dropei tudo no chão. Cuidado no Lombroso. Minha mozinho com a... Porra, Mogi. Caralho, mano. Morreu não, né? Não. O Dog morreu. Morreu nada. Olha lá, morreu ali, morto ali. Porra, mano. Mano, você deu o cheio de Mogi no cara e o Mogi ficou com medo de ruxar o cara, porra. Eu tô atirando, meu filho. Eu tô falando ruxar, Mogi. Brincadeira, Luiz. Não, ele deu no capa. Ele deu o sub no capa, aí cancelou do capa pra dar pro sabota. Oi. Dessa vez, meu colega foi pro brejo. Foi não. Alguém tem algum remédio aí? Eu tenho. Rapaz, o cara me aceitou na cabeça, mano. E eu só desmaiei, acredita? Vou pegar um Mogi ali, mano. Quem me salvou foi o capacetão. E tá inteiro, viu, José? Eu tanquei uma de Tundra no Kengo. Viu o cara? Matou o Josielo aqui. Vai lá deitar as moites lá. Atrás da casa, é? Daquela casa amarela. Certei o tirasso nele, o cara não morreu. Ah, certei o tirasso no peito do cara, o cara não morreu. Eu não vi você. Eu, Garcia. Quem que é a DSK, é essa? É nóis? Tá lá, em cima do carro do Josielo. Eu, cara. Ei, que é isso? Tá porra, o que é isso? Tá porra, o que é isso? Tá atrás da casa? O cara tá à sua frente, Hugo. Se você me dá um passe, você vê ele. Não, 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 não. Tem ninguém lá, não. Tem ninguém lá, não. Ele vem pra mim, ele vem pra mim. Eu tô olhando pra lá, não tô vendo ninguém. Tá no corpo do Josielo. Ativa o K aí, você vai ver. Eu tô vendo o corpo do Josielo. Não tem ninguém lá, não. Vem com a tampinha. Matei. Ele tava agachado, ele já tinha tomado de atender alguém. Ele tava agachado da frente da casa. Fui eu, pô. Eu deu um tirasso nele, ele morreu. Peguei. Ele tava de press, champion. Abaí teu rolê. Eu deu um tirasso nele, Otal. Ele tava com press, azul. O azul escuro, né? O azul escuro, né? Caraca aí. E já eu... E já eu... E já eu... Nossa, parcaria aí. O cara paratindo quando vocês verem. Eu tomo um tirasso, muta. Ó, ele tá com um rolê inteiro ainda aí. Aqui, hein. Tô morreu? Cadê o... Ah, tá... Com quem? Vocês olham vira rápido. Ele tá de mozinho, hein? Tem mozinho e doze. Quem vai lá pegar não tem espaço, não. Eu pego. Também não. Tô na frente da casinha. Na frente da casinha. Na frente da casinha. Acho que eu vi um copo ali. Dessa casa verde, né? Aqui, ó. Acho que eu vi um copo. Pegou um coleteiro, Tampinha? Tomou já, não, né? Ó, galera. Tampinha jogou a mozinho do cara fora, galera. Ô, ô, Sabota, tu tá aí? Hugo, vem cá, Hugo. Vem aqui em mim, rápido. Tampinha jogou... Não, eu tô marcando o... Eu tô marcando o... Almozinho. Tampinha jogou a mozinho do cara fora, num lugar bem cara que ninguém vê. Poxa, eu não joguei o mozinho dele fora? Peraí que ele tá inventando uma desculpa. Mano, eu não joguei pra cá. Eu joguei pro lado da casa do piano. Pô, então ela bateu lá e montou, mano. Não, eu joguei pro lado da casa do piano. O copo do cara tá lá. Como é que eu ia jogar a bozinha aqui? Me responde. Ó, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora ver aqui, bora ver. Ó, o copo do cara tá aqui. Como é que eu jogava a bozinha ali? Responde. Caraca. Os caras tão foda aí. Deixou nem meu luto cair aqui. Já tá pegando minha, pegando meu SKS. José, eu tenho muita munição no SKS. Se você achar um aí... Ó, tem um SKS que entra aqui, ô, José. Vem da casa aqui, ó. Que o Salvador escondeu. Que era a sua. É a minha que tá arruinada. Só tava aparecendo o Gabriel falando. Tava gêmeo, né? Não, 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 não. Tem um cara na casinha marrom. Ali perto do Mogi. É eu, não? É tu, Mogi. É tu, Mogi. Eu não vou ver teu nome. Tá aqui, ó. Entrou aí, ó. Era um SKS preto, Eluí. Essa mesmo. Tá dentro dessa casa aí, ó. Aqui, ó. Casinha marrom. Essa casa da minha preta. O marrom 12 andares, né? Ele... O miserável ia passando direto. Aí, parece que ele sente que o cara vai atirar nele e volta. Ele entrou dentro da casa. Não, o cara sinto, pai. Deus. O cara já tirou em mim já, viu? Mata o cara. O cara tá paradinho, gente. Parado? Opa! Foi tu, Sabato? Que atirou? Eita porra, mano. O cara me acertou de quem aqui, cara? Uia! Que porra foi isso, mano? Não fez nem barulho. Matei o cara, matei o cara. O cara que me matou? Tem um cara aqui que me matou, ó. Olha pra cá, senão ele vai pegar minhas armas. Rapaz, eu tomei o dano que eu não sabia nem o que era. Você matou o cara da casa, viu? Quem? Eu? Eu matei outra casa. Dentro da casa. O cara tá na floresta. Caraca, mano. Flecha não. Foi flecha não, porra. Ele tava com uma doze na mão, arma aí, sei lá qual era. Eu fui pro corpo do Odok. Mas tô de tundra, porra. Nem senti a primeira. Eu tô na floresta. Eu tô na floresta. Ele deve até pegar minhas coisas, mano. O Odok nasceu nunca errado. Não, porra. Eu nasci no oeste. É o único lugar que tinha pra mim. Mesmo lugar. Foi o mesmo lugar. É porque eu nasci mais longe. É, porra. É meio aleatório o lugar, porra. Ele não nasce no mesmo lugar nenhum. Se também tu vai deixar alguma coisa no meu corpo ainda? Coito de véia, mano. Não peguei nada no seu corpo. Aí vai dizer, eu peguei no corpo do cara. Aí o cara tem que pegar minhas coisas. Igual aquele da minha mozinha. Eu só peguei o remédio. Só purinho e mais nada. Ele tava nas minhas costas, meu velho. Eu passei pra matar o maluco. Cara, foi um hit do cacete e... E não vi arma... E não fez barulho, não. É, o pleito agora foi pro brejo. Um moleque brincando aqui. Aqui devia ser algum parque de diversão. Um moleque tá gritando aqui, vim. Na frente da tua casa? Aqui na quadra. Não, não. Aqui no jogo. Sim. Um assombrado aí. Eles gostam desse evento, né mano? Tava aqui, pô. Ele atirou em mim tudo. Com a SKS e tudo. Quem que atirou aí? O inimigo. Quer saber onde tá a minha SKS preta. Acabou o motor aqui, ó. E eu que matei esse. Tava vindo a... Agachadinho esse. Ué, tava aqui. Ele me atirou de SKS e não sei o que ele fez não. Será que ele comeu a arma ou não? Caralho. 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 Tava onde? Tava vindo a vacação. Só vocês que tem a gente aqui. Se não é que ele tá ligado. Meu cara tá chegando. Ninguém viu o cara. Matou. 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 Nossa, os nomes atrapalha demais. Vou ter que mudar a cor desses nomes. Tem que identificar, velho. Os nomes é tapinha. Eu botei o nome rosa para... Eu recicutei no cara aqui também. Foi culpa do nome. O Moji. O Moji tem que mudar os nomes também, né Moji? Ei. Escuta. Não, eu botei o nome rosa. Aí tá muito... Tem um corpo aqui atrás. Tá... Tá foluto. Não tenho arma. Mas comida. Pra quem precisar de comida. E arma sanseada. Me dá onde, Hugo? Não, água... Eu não quero água não. Eu quero munição tudo. Munição tudo, velho. Só tem um inimigo que passa no cartel subordinado dele. Eu tenho alguma coisa passando aqui. Eu quero fora. Eu tô tentando esconder. É aqui, ó. Fim da manhã. Matou. Esse cara tava tentando com a gente. Ele ia matar esse que tá deitado aqui. Ele tava indo pra tu já. Ele tava indo pra tu já. Olha quem tá aí na minha frente. Ele tava direto em pulgo, rapaz. Ui, ele tá com mozinho. Eu posso pegar munição? Me dá umas quatro munição de mozinho. Então pega aqui. Pega aí. Pega aí, Mogi. Mogi, agora pelo amor de Deus. Acerto. Pelo menos um tiro desses quatro aí que tem aí na arma dele. Tá certo? Olha, ele tem um carregador de 556 ali. Não tem munição de mozinho aqui. Não tinha outro não, viu? Fala aí. Eu só vi a puta e o tiro dele passa. Só tira a scope dela. Só tira a scope dela. Só tira a scope dela daí. Tampinha, tirou aí. Quem aí, Tampinha? É o Sabota. Sabota não fala não, né? Só tira a mira. É, só tira a mira. Tem uma surpresa aqui da mãe. Tem aí mira. Do mozinho que eu deixei aí no chão. No corpo caro. Poxa, Nogue. Cala, senhor. Sobre o Santo Nogue, deixe paz. Poxa. Tudo bem, mano. O cara poderia estar na casa, lá na escada. Se o cara fosse medroso, pô. Mas o cara tinha acabado de matar o Tampinha. Ele ia sair a qualquer momento. É tanto que ele tava lá na janela de bobeira. O Sabota só deu na orelha dele. E aí ele tá acabado, né? Aí ele não enxerga nada. Agora vocês querem enxergar a nós aqui. Ninguém quer uma doce? Ninguém quer? Eu quero munição, se você tiver. Tenho aqui, né? Tem aqui. Passa pro Mogi, o Mogi é mais perigoso. Achei no prédio que você viu, tá aí embaixo, no chão, vai vir aqui, vai sair aqui ó, desse lado aqui ó, tomou um, tomou dois, matou. Caraca, eu tava olhando pra lá e não tem ninguém. Que macro é essa que sai dois tipos de uma vez só, hein? Essa é só dando escape, não precisa usar macro não. Ah tá. Mas não cairo, velho. O cara entrou na terra, foi. Mas morreu, morreu, que desapareceu no fogo, ó. Ó o Mogi crachou aqui, mano. Eu não, vocês tão... Não, não. Tô toda crachada. Mano, ó o Mogi, ó. Confia, confia. Pula, pula. O Mogi vai morrer pro zumbi, ó. Vai morrer pro zumbi, Tampinha. Quem? Não. Lagou pro Mogi. Eu tô vendo o Tampinha correr normal aqui, soltou. Pra mim também. Eu tô normal. Pra mim também. Pra mim também. O Tampinha tá parado no meio da estrada, olha lá. Não, ó, pra mim tá correndo, o Tampinha tá correndo normal, o Hugo correndo normal, só o Mogi que tá igual a Robocop. Só o Mogi que tá igual a Piripadinha do Chava aí. Pra mim vocês tão corretudo doido. É o crash? Eu tô lagado também, mano. Pô, o negócio era nógui por outro pra fazer agora, hein? Esse ataque D2 sai em vocês. Ó o play aqui, ó. Vindo na minha frente. Vai passar por mim aqui. Entrou naquele prédio ali, ó. Marquei. Entrou lá. Aí, ó. Aquele cara... Tá vendo? O cara entrou aí, Tampinha. Diz a tua que tem entrado no prédio. Eita, meu boneco tá gemendo. Saiu, vindo na minha frente aqui, ó. Boa. Não era esse não, tá? Não foi esse não. Não, 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 não. Ó, tá tirando. Tá tirando lá no press. São dois, são dois, são dois, são dois, são dois. Um no... Já peguei o cover. Acabou no meio caralho aqui. Já peguei o cover lá. Um no top e um no terceiro andar. Eu matei um fuzão, mano. Esse aí tá de boa, tá? Quem tiver sem loot pode ir lá que vai pegar um bom loot. Agora acabou a minha munição. Parado. Porre, Mogi. Perdi... Perdi vocês. Deu? Eu matei... Eita, o cara tá com aquele coletão. Caraca, mano. Ia cair, mano. Uia! Eita... Tá indo igual um... Tem um cara subindo. Tem um cara subindo aqui, cara. Vocês não conseguirem ver o cara aqui subir? Eu... Eu tô no copo, fi. Não, pô. Aqui no prédio. Qual prédio que você tá? Eu matei, pô. Tá muito lagado. Caraca, você deu pra matar os zumbis estrangeiros todos? Galera... O cara tá de AKM, mano. É o cara da AKM que tava matando aqui, então, na... Eu não sei se era ele, não. Eu sei que eu peguei a armadeira agora. É muito louco aqui. A bala subiu, voou. Quando eu fui ver os héroes 1200. Foi embora a bala. E aí... 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 Obrigado.